E aí galerinha, como é que vocês estão? Tô aproveitando a oportunidade aqui agora de conversar com vocês O clima hoje tá bem frio aqui em Washington, tá? Eu tô aqui na cidade de Seattle agora, estou em Seattle E esse local em si, geralmente é frio O período de verão aqui, geralmente é no mês de julho Vai até o comecinho de outubro ali, final de setembro E acaba Aí vai ser outono, primavera, em próprio inverno Sempre no frio aqui Tanto que a estrutura das casas aqui já são preparadas para o frio É muito comum vocês irem nas casas aqui e não ter acondicionado Você encontrava, na maioria das vezes, aquecedor Tô com o violãozinho aqui de lado, né? Algumas pessoas que me conhecem, já sabem que eu gosto muito de tocar violão Já toquei inclusive em banda no tempo, lá em Pernambuco É na cidade de Recife, especificamente E além do violão, também tem a questão do videogame Quem tiver alguma coisa em casa que pode passar o tempo Para aproveitar que o tempo está muito frio lá fora E geralmente as pessoas ficam mais dentro de casa, né? Então cada atividade dentro de casa é válida Inclusive o violão que aquece a alma também, né? Porque a música é bom para todo mundo Então pessoal, uma coisa que eu vou deixar para vocês aqui é a dica do seguinte Quando vocês forem fazer qualquer viagem para fora do país Inclusive dentro do país Vocês verifiquem o período do ano que vocês vão estar viajando Por exemplo, eu estive em Portugal Eu tive a oportunidade de ir para a França E antes de eu fazer viagem para esses países Eu verifiquei o clima predominante naquela época Porque no Brasil, dependendo da região que você mora Eu, por exemplo, vim do Recife Então lá no Recife, dificilmente eu vou encontrar climas frios lá O Recife é muito quente, geralmente em qualquer parte do ano Inclusive no inverno Então nosso inverno também é quente lá Chove, tudinho, mas o frio não é tão comparado com outros estados do Brasil Do Sudeste, do Sul, que o frio realmente Muitas vezes chega até a dar negativo, tá? Então até o tipo de roupas que você vai usar na viagem Talvez não sirva na sua chegada Então, pegando o exemplo do que eu fiz Chegando em Portugal, eu sabia que Portugal estaria frio Estava dando temperaturas abaixo de 10 graus Entendeu? Então algumas roupas eu levei para Portugal Chegando lá eu tive que comprar outras roupas Porque as roupas que eu uso no Recife Não davam para usar em Portugal Não aquecia o suficiente, entendeu? Por exemplo, luvas Luvas é uma coisa que Isso aqui é luva de frio, tá? Não é essas luvas comuns de você trabalhar Isso aqui é uma luva específica Que tem um tecido que aquece a sua mão de verdade Inclusive tem até um sensor aqui Que se você usa celular Ela não atrapalha Você consegue mexer o celular Você tem que estar tirando as luvas para fazer o celular Então pessoal Verifiquem antes da viagem A questão do país que vocês vai Do período que você vai Porque o clima influencia Inclusive na parte financeira Porque você vai querer chegar na viagem Já curtir a viagem Já fazer os passeios Mas para você chegar E se preocupar ainda com roupa Tem que comprar roupa Muitas vezes você vai ter um custo desnecessário E um custo até elevado Porque você poderia estar investindo Comprar um presente para voltar da viagem Não, você vai ter que gastar para comprar roupa Para se agasalhar Entendeu? Estou pegando exemplo do frio Porque é muito comum as pessoas Quando viajam Achar que todos os cantos que vão Dá para usar as mesmas roupas do Brasil Não dá Principalmente o calçado Tem calçado que é para chuva Tem Tem calçado que é para neve É diferente O calçado para o inverno Como é que é? Também é diferente Ah, dá para ir de sandália Ninguém vai andar de sandália no gelo Então é para esse tipo de situação Que eu estou orientando vocês aí Que verifiquem o local Que você vai fazer a viagem Para saber que clima está predominante Naquele momento Se lá vai ser verão Vai chover muito Se lá vai fazer muito frio Entendeu? Geralmente no lugar que você vai As roupas não são baratas Aqui nos Estados Unidos A roupa de frio é muito barata Mas mesmo assim Você vai ter que gastar Desembolsar um dinheiro Que poderia estar aproveitando Na sua viagem Para comprar um presentinho Para fazer um passeio Para comer uma comida diferente Entendeu? Para aproveitar a viagem Vai estar preocupado em comprar roupas Que muitas vezes você vai comprar E não vai poder nem usar no Brasil Vai voltar para a sua viagem de retorno E vai ficar com a roupa lá Praticamente A roupa se acabando No guarda-roupa Sem uso Porque você faz uma viagem Dessas vezes E uma outra demora tanto tempo Que quando você vai usar aquela roupa Que você comprou na viagem A roupa já não serve mais Já passou do período Às vezes a roupa se estraga Por conta do tempo Na ação do tempo Por conta das pragas também Que podem estragar os tecidos E é uma coisa que Ninguém vai querer Jogar dinheiro fora Mas o dinheiro Você poderia estar investindo Numa roupa Para comprar na viagem Você viajando em um período Mais adequado Você evita Estar contendo Esses custos com roupas A não ser que você queira Comprar roupa muito específica lá Você vai usar tanto lá Como no Brasil Aí ó Muito bom A ideia Mas assim Verifique com cuidado A questão do clima Que vocês vão Para o país de destino Porque o clima Vai influenciar muito Principalmente no bolso De vocês O bolso Vai falar Em primeira mão Cuidado aí Nas viagens Tá bom Deixa aí uma orientação Para vocês Planejem bem as viagens Entendeu Não vão fazer dívidas Que vocês sabem Que não vão conseguir honrar No final Entendeu E minha dica de hoje Foi a questão do clima Verifique o clima Que vocês vão Porque isso aí Vai fazer com que A viagem de vocês Seja realmente Aquela viagem dos sonhos Tá bom galera E se precisar De uma indicação De uma agência Para viagens Deixo o link Aqui embaixo Tá Da BSE Vistos Recomendo para vocês A empresa é muito séria Eu sou cliente deles Já há um tempo Minhas viagens Todas que faço Tá super assegurada Não tem problema Precisou até fora Até no final Até nos finais de semana Quando eu precisei Estavam ali Para me ajudar Na situação de aeroportos Na situação de passagem De antecipação De hotéis também Minha viagem Para os Estados Unidos E para outros estados Também no Brasil Foram maravilhosamente Bem assessoradas Por eles Tá bom Obrigado aí Deixa um dedo no like Quem gostou do canal Segue e compartilha aí Tá bom Um beijo do Ed Para vocês Tchau Tchau Obrigado.